Música Novamente nos achamos reunidos em teu nome, Senhor. Para as reflexões de que necessitamos nesta noite, na rogativa ao teu coração, amantíssimo por todos nós. Por nós que aqui nos achamos e por aqueles que nos emprestaste, como escola, como lar, como oficina de trabalhos. Queremos contar nesta noite com a tua inspiração positiva, através dos bons espíritos que secundam-te à misericórdia. Agradecidos ao teu coração, Mestre querido, e certos de que tu nos envolves nesta hora, pedimos a tua concessão para que em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, possamos iniciar a nossa reunião de hoje, pedindo-te uma vez mais, para que fiques conosco, que assim seja. Neste mês de outubro, é tradição em nosso país, as comemorações do dia da criança. Como é de praxe, pensamos nas crianças, quase sempre, como adultos em miniatura, como costumava acontecer na Idade Média. Nada obstante, sejam as crianças espíritos velhos, retornados à carne nova, para dar novo sentido à vida, para promover a própria evolução, como estudante que regressa a cada dia de aula, à escola, às classes, até que a pouco e pouco conclua a sua formação, assim também são as crianças, que um dia cada um de nós também o foi. quando pensamos na criança no mundo, vale a pena evocar Ampaçã, que seja um texto de magnífica beleza, que nos foi trazido por Calil Gibran, e que ele colocou na voz do profeta, título de um dos seus mais notáveis escritos. Ali, então, quando Almitra pede ao mestre para que lhes falasse dos filhos, o mestre começa a dizer, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e filhas da ânsia da vida por si mesmas. Eles nascem através de vós, mas não nascem de vós. Eles vivem convosco, mas não vos pertencem. Podeis dar-lhes vosso coração, mas não os vossos pensamentos. E prossegue Gibran a falar dos filhos, até que, por fim, conclui o texto dizendo, vós sois os arcos, os pais, enquanto vossos filhos são as setas, o arqueiro, o criador, destende ao máximo os seus arcos, a fim de que as flechas, as setas, possam rumar a distâncias maiores. Tanto quanto o criador ama a seta que voa, ama o arco que se mantém. É uma das mais belas peças de Gibran. Porque ele começa por dizer exatamente o contrário do que a maior parte de nós imagina. Vossos filhos não são vossos filhos. Naturalmente que nessa figuração, os nossos filhos não são objetos nossos, não são patrimônios nossos, não nos pertencem de fato. Eles são filhos e filhas da vida, dessa dinâmica da vida, dessa ansiedade da vida por ela mesma. Elas são filhas de Deus, em última análise. Nascem através de nós. porque juntam-se os gametas, forma-se o zigoto, desenvolvem-se os blastos, forma-se o embrião, o feto, nasce a criança. Nós somos co-criadores, criadores em segundo plano. Porque não fomos nós que criamos os espermatozoides, não fomos nós que criamos os óvulos, apenas tivemos as sensações neurológicas e emocionais para juntar esses gametas e dessa junção pudessem nascer os corpos dos nossos filhos. Por isso, somos co-criadores. Como alguém que toma os ovos da galinha e ajuda a colocá-los no ninho. E põe a galinha em cima. Mas não fomos nós que produzimos nem os ovos, nem as galinhas, tão somente os ninhos. Então, os nossos filhos nascem de nós, nascem por nós, aliás, mas não nascem de nós. Não são produtos nossos. E o que nós oferecemos aos filhos são os corpos. Mas os nossos filhos, em verdade, aqueles que nós amamos, aqueles com os quais nos entrosamos, em realidade, eles são espíritos que se vinculam ao corpo físico. No momento em que explodem as energias, quando se dá a fusão dos dois gametas, nesse momento, o ser espiritual se encaixa, se prende, se vincula magneticamente, ou se quisermos, psico-magneticamente, à célula-ovo e num processo automático, agora, então, totalmente biológico ou biogenético, tem em sejo o desenvolvimento do corpinho. Aquilo que é genético teve, por premissa, a presença psíquica, o magnetismo de um ser espiritual, que imantou, com a sua presença, consciente ou não, o espermatozoide que ganharia a corrida, e nós, naturalmente, passamos a imaginar se o espermatozoide que ganhou a corrida corresponde ao melhor atleta, o corpo deveria ser perfeito. no entanto, temos crianças que nascem lesionadas, cegas, surdomudas, microcéfalas, macrocéfalas, anencefalas, temos crianças que nascem com todos os tipos de aleijões, e como é que aquele espermatozoide que o propiciou ganhou a corrida? Por um processo, repitamos, de imantação, o ser espiritual que acompanhava a mulher que lhe seria mãe, emitia sua energia com a determinada frequência, frequência desenvolvida nas ações da alma. O que fez Jesus Cristo dizer-nos que se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o, põe-no fora, se tua mão é motivo de escândalo, corta-a, põe-na fora, porque é melhor que entres na vida sem eles do que tendo-os percas a alma. Então, a lei de causa e efeito não age sobre nós de fora para dentro, não é um juiz que nos impõe a lei de causa e efeito, é a nossa própria consciência, a nossa responsabilidade assumida, o sentimento de culpa que faz com que nós todos assumamos acertos e erros cometidos ao longo de nossas existências. quando o espírito então se liga ao ovo e começa num processo automático a formação do novo corpo, as zonas lesionadas que nós carregamos no psiquismo não conseguem formar devidamente aquela parte correspondente do corpo. se nós cometemos lesões por ter agredido alguém, ferido a mãe, batido no pai e o remorso tomou conta de nós sem que o tivéssemos resolvido, na hora da formação do novo corpo, o remorso da agressão ao pai, à mãe ou a alguém não permite que os nossos membros superiores ou o membro da agressão se forme equilibradamente porque o psiquismo carrega remorsos, carrega culpas relativamente ao mau uso daquele órgão, daquela peça. se nós usamos a inteligência para denegrir, para corromper, para fraudar, para mentir, para iludir, se todo o nosso processo intelectual esteve a serviço do caos, é natural que o remorso, o sentimento de culpa, cada vez que vimos uma criança sem escola, sem comida, sem remédio, sem saúde, porque nós lhes arrancamos o dinheiro da previdência social, da escola pública para construir nossa fortuna pessoal, como é que a gente vai ter paz depois? No momento em que o fazemos, temos a impressão de que somos os mais espertos, driblamos todo mundo, o tribunal de contas deu nossas contas como perfeitas, os amigos todos nos apoiaram, não deixaram a gente perder o cargo, o dinheirinho, nós somos os mais espertos, do mundo, mas gravamos na consciência o que ninguém precisará nos dizer, nós furtamos, nós fraudamos, nós mentimos, nós traímos as leis da moral, da ética, que segundo nos dizem os espíritos, se acham impressas em nossa consciência, em nossa consciência, ninguém precisa dizer quando erramos, quando não precisa dizer, quando acertamos, a própria consciência derrama sobre nossa mente, sobre o nosso ser, sobre nossa alma, as energias negativas da culpa, ou as bênçãos energéticas da felicidade, quando fazemos aquele bem que ninguém sequer tenha visto, sentimos uma felicidade tão grande por dentro que rimos a sós, mas quando cometemos desatinos que ninguém sabe, só a gente, somos tomados de depressões, de sentimento de culpa, de pranto, de amargura, que nos adoecem gradativamente, é por isso que na próxima existência, quando eu tenha que formar meu novo corpo, a zona cerebral que eu usei para essa esperteza toda, me jogará num manicômio, num lar de deficientes psiquiátricos, e aí encontraremos as crianças microcéfalas, macrocéfalas, encontraremos as crianças anencefalas, portadoras apenas de parte do tronco encefálico, encontraremos os aleijões de variada procedência, castigo divino jamais, autopunição, fomos nós que infringimos as leis, e somos nós que temos que voltar aos caminhos da grande lei, por isto, vale a pena pensar que naquele momento em que o espírito é ligado ao corpo que começa a se formar, ele derrama sobre esse novo corpo a sua bagagem, a sua experiência do passado remoto ou do passado próximo, e essa experiência, energeticamente falando, vai imprimindo sobre o novo corpo as marcas, de acordo com a frequência vibratória que desenvolvemos, quanto mais evoluído o ser, naturalmente, sua frequência vibratória é mais alta, quanto mais atrasado o ser, sua frequência vibratória é mais lenta, e quanto mais alta a frequência, melhores as condições do corpo, porque melhores são as condições da alma, quanto mais lerda a frequência, mais difícil a formação do corpo, e nascemos com os achaques correspondentes à nossa frequência vibratória, aquele, não pode comer nada, tem problema de fígado, aquele tem problema de estômago, de intestinos, todo o trato gastrointestinal está comprometido, aquele tem problema de enxaqueca, de cefaleias fortes, aquele outro tem problema de coluna, brigou com alguém, dói a coluna, fica torto, empenado, tudo a gente vai trazendo das experiências transatas, e quando nós erramos, a dor chega para dizer foi aí, tem cuidado, e a gente não pode se indispor com ninguém, se aborrecer com nada, o coração dispara, o infarto vem, para que o infarto não venha, eu tenho que ficar pianinho, não posso nem me alegrar muito, nem me entristecer muito, tenho que viver na vigilância, senão estoura o feixe de ris, na intimidade cardíaca, e eu estou com o coração infartado, dessa maneira, a lei de causa e efeito vai agindo sobre nós, nossos filhos, são os filhos da ânsia da vida, são os filhos da vida que tiveram, são os filhos deles próprios, eles são heranças de si mesmos, como nós somos herdeiros de nós próprios, quantas vezes as pessoas se queixam de seus achar, que é natural que se queixem, porque não tem a memória transata, quando renascemos, perdemos a memória do ontem, que benção, que maravilha, imaginemos-nos andando pelas ruas, e lembrando-nos daquelas pessoas que nos fizeram mal, ou daquelas pessoas as quais tenhamos feito mal, imaginemos ter que amamentar uma criança que foi nosso assassino de ontem, nós daríamos ácido ao bichinho, daí então, Deus faz com que o nosso cérebro atual, não tenha condições de acumular as experiências de mais de uma existência, a criança lembra-se, mas não tem certeza, porque cada coisa que a gente lembrasse relativamente ao passado, não seria apenas uma lembrança intelectual, seria uma lembrança completa, eu me lembraria e sentiria emocionalmente tudo quanto aquele ato me provocou na ocasião, então a memória seria integral, eu me lembraria intelectualmente e automaticamente a emoção, o ódio, o amor, a cólera, a depressão, a mágoa, me visitariam, do mesmo modo que a gente ouve uma música da nossa infância ou adolescência, ela nos leva àqueles idos e as lágrimas nos vêm aos olhos, o primeiro namoro, a primeira namorada, o primeiro rapaz, aquelas ideias, quando foi que eu consegui dançar pela primeira vez um baile de formatura para as mentalidades por causa de um perfume que a gente sente hoje, de uma música que a gente escuta, de uma palavra que alguém disse, de um traje de alguém que eu vi na rua, a memória volta e recupera lá de trás as coisas que a gente já viveu e há outras que a gente nunca viveu, os parapsicólogos chamaram-nas de déjà-vu a sensação de que a gente já viu aquilo, já viu essa pessoa, a sensação do déjà-santim, sentimos coisas e pensam, meu Deus, já senti isso antes, quando for, mas eu nunca senti isto, mas eu já senti uma certeza subjetiva relativamente as coisas que a gente já viu, o déjà-vu, as coisas que a gente já sentiu, o déjà-santim, e desse modo, nós somos testemunhas de que em nossa consciência mais remota existem as marcas do nosso pretérito. Nós vivemos, afirma o Espírito Camilo, muito mais do nosso passado que se imbrica no nosso presente do que nós podemos imaginar. Temos impressões e sensações que não sabemos de onde vieram. Podem ser boas, podem ser lamentáveis, temos ímpetos que nós dizemos, Deus meu, mas que loucura é essa? Não supomos de onde esses ímpetos possam ter vindo. Embora tenhamos uma vida honesta, digna, procurando ajustá-la ao bem, volta e meia-nos em uma onda lá de dentro que nos manda fazer horrores, que nos segredam misérias, que nos propõem tristezas ignominiosas. Meu Deus, aí a gente reza, Pai nosso, está no céu, de onde é que veio? Isso é o capeta, é Satanás. Não, não. É o nosso pântano que secou por cima, mas embaixo ainda a lama está fresca, volta e meia, o metano vem à tona, volta e meia, o gás carbônico vem à tona, e a gente sente e fica imaginando que foi alguém que pôs em nós. Quando alguém nos sugere coisas para as quais não tenhamos inclinação, dizemos simplesmente sai de mim, show, isso não é comigo, essa fase já não me pertence, mas quase sempre as entidades sombrias nos fazem sugestões em cima do que conhecem de nós, porque, repitamos, como um pântano que exala, que trezanda seus odores, nós, seres espirituais, para onde vamos? liberamos esses fluidos, essas energias relativas ao nosso passado. É por isso que encontramos tantas crianças violentadas, e isto é porque a gente não se lembra do passado, mas as nossas impressões ao olharmos uma pessoa, sentimos alguma coisa relativamente a ela, não que a gente tenha vivido antes com ela obrigatoriamente em outras vidas, mas a energia que ela libera pode sintonizar-se com a minha ou não. Então, eu olho para uma pessoa que eu nunca vi, com a qual eu nunca falei, e sinto uma antipatia, que sujeitinha mais desengonçado, nunca falei, não sei que pessoa é essa, pode ser boníssima, pode ser uma santa, mas a minha primeira impressão, a energia foi de antipatia, antipatia não quer dizer ódio, não quer dizer mágoa, quer dizer dessintonia, eu não me sintonizo com o jeito dela, pelo vestir, pelo andar, pelo falar, a voz estridente, a voz rouca, seja o que for, eu não me sintonizei, mas há casos em que, sem nunca ter falado com a pessoa, sem nunca ter chegado perto, nós sentimos uma simpatia, uma ternura, uma paixão, porque a nossa onda sintonizou-se com a dela, então, essa é a nossa vida na terra, o tempo todo estamos trançando fluidos uns com os outros, e de repente na fila do banco, em cinco minutos a gente é amigo íntimo de quem a gente acabou de conhecer, dá o endereço, troca, você trabalha, você conhece fulano, é meu amigo, pronto, então é meu amigo do meu amigo, é meu amigo também, já estamos íntimos, cinco minutos de fila do banco, e há outras pessoas com as quais a gente convive a vida inteira com um olho no padre e outro na miss, não confia jamais, se acostuma a viver com a pessoa, mas como dizem os hispanos, trazemos-la entre serra e serra, dentro do nosso olho clínico e tudo que ela faz é motivo de desconfiança para nós, de onde é que vem isto? O tempo todo, nossa vivência é energética, nossos filhos também, nossas crianças, imaginemos quem é que está chegando na minha casa, Jesus Cristo diz nos textos de João, que o Espírito sopra onde quer, nós não sabemos de que realidades ele vem, nem para que realidades ele vai, quer dizer que não desconhecemos as experiências, então, podem estar renascendo em nosso lar, em nossa casa, almas queridas, amigas, íntimas, que amamos no passado de paixão, podem estar renascendo em nossos lares, pessoas com as quais nós tivemos uma convivência razoável, sem esse amor, sem essa paixão, para estreitarmos os vínculos agora e podem estar nascendo inimigos nossos, criaturas as quais devemos, que são nossas credoras, ou que são nossas devedoras, criaturas que nos devam, e daí então começam as pendências domésticas, os filhos que nós amamos de graça, e aqueles que nós aguentamos porque são nossos filhos, e nos deparamos com outro conflito doméstico, quando nós nos damos conta de que não gostamos igualmente de todos os filhos, para a mãe, principalmente, é um tormento, ela se enche de culpas, como se isso fosse um crime em si mesmo, mas a luz da lei da reencarnação não podia ser diferente, se nasce em meu lar como meu filho, um desses espíritos que foi amado por mim, ou que me amou no passado, e nasce um outro que me destruiu a vida, mesmo sem que eu tenha a memória explícita de quem tenha sido quem, a energia de um e a energia de outro, ao tocarem a minha própria energia, me deixarão sentir a simpatia de um, a antipatia de outro, e não é só a mãe, não é só o pai que sentem essas coisas, essas diferenças relativamente aos seus filhos, os filhos também com relação aos pais, há filhos que são mamãe futebol clube, há outros que são papai futebol regatas, não querem saber da mãe, a mãe é uma relação social, o pai, a mãe diz uma coisa, é verdade pai? Ele primeiro confirma com o pai, se o pai disser sim, a mãe está feliz, se o pai disser não, ela está na lona, mas há filhos contrários, o pai pode morrer e dizer eu tenho experiência, ele vai mãe, papai falou isso, é verdade, é a mãe a referência dele, o que fez Sigmund Freud levar isto para a zona da libido e descobrir complexo de Édipo, fazendo menção à mitologia, quando sem saber um filho possui a própria mãe, e ao complexo de Eletra da filha apaixonada por seu pai, a luz da psicanálise freudiana, isso se deve à ação da libido, como se toda filha propendesse para o pai, homem, e se todo filho propendesse para a mãe, mulher, o que não é verdade, a luz da doutrina espírita com o conceito da reencarnação, como cunha nessa questão fica mais claro, há os sabidinhos de hoje, que tem a matriz em casa e várias filiais por aí, ninguém sabe, mas ele sabe, e as filiais também, num porvir, ele vem para se reconciliar com a mulher que ele traiu, não obrigatoriamente com ela, mas com outra que lhe cobre o que ele merece ter como cobrança, e traz como filhas as antigas filiais, ou algumas delas, se ele não for aguentar com todas juntas, e tem aquelas filhas que querem literalmente tomar o lugar da mãe, tem ciúme, quem sabe tratar do meu pai sou eu, e quando o casal se indispõe, ela fica do lado do pai, e contra a mãe, quantos desses casos conhecemos, para desgosto da mãe, eu que pari você, eu que carreguei no ventre, eu que fiz, eu que aconteci, eu que acordei de noite, mas isso não tem nada a ver, a frequência vibratória desse espírito está ligada à do pai, desde bebezinho quando chora à noite, a mãe vai atender, não, eu quero meu pai, é o pai, e os casos contrários, em que o pai é um mero objeto social dentro de casa, todas as referências são dirigidas à mãe, é da lei da reencarnação, mas quando Deus coloca um lar, como esse cadinho, esse caldeirão, onde essas peças humanas são mexidas, não é para que a mãe ou o pai continuem detestando a um dos filhos e amando ao outro, é exatamente para que apoiado pelo filho que nos ama, que nos entende, juntos conquistemos o outro de difícil conquista, é para que a gente tenha força emocional e conquiste o outro, não é para que eu me agarre aquele com quem eu me afino, e escorrasse o outro ou a outra, há filhos que verbalizam eu te odeio para a mãe ou para o pai, e não é por causa da droga, e não é por causa do álcool, eles dizem isso em estado de sobriedade, é da alma que brota, é do passado que vem, e isto porque nós não nos lembramos, há situações tão drásticas que a mãe acaba de ter o filho e não sabe por que o arremessa longe, literalmente, nas caudas dos rios, nas águas dos mares, das montanhas, jogam para as feiras ou quando há um sentimento humano mais forte, coloca na porta de alguém, antigamente, na roda da igreja, era literalmente uma roda nos muros, se colocava ali a criança e girava a roda, a criança aparecia já do muro, do lado interno dos muros, e as religiosas tomavam para criar, nunca sabiam quem eram suas mães, então, que sentimentos contraditórios são esses? são sentimentos humanos, imaginemos uma mãe consciente percebendo, porque todas as mães percebem, que elas têm uma quedinha para o quindim de iaia e têm uma certa indiferença para com o outro, não importa se seja o mais velho, o mais novo, costumo dizer que quando o quindim de iaia é o mais novo, ela sacrifica o mais velho para atender ao pequeno, e quando o pequeno desacata o mais velho e o mais velho dá uns petelecos, que é tão normal entre irmãos, a mãe se enfurece com ele, você não vê que ele é pequeno? você não vê que seu irmão é pequeno? mas quando o quindim de iaia é o mais velho e o pequeno briga com ele e leva uns petelecos, foi bem feito, como é que você mexe seu irmão? Ele é mais velho que você. Ela dá sempre razão a quem é o quindim de iaia. Se vai comprar roupa para os dois, o quindim, ela traz o número correto, o outro traz o grande ou pequeno. É inconsciente, é que de um ela prestou bem atenção e do outro ela não tinha bem certeza. Quem não vive isso dentro do lar? As mães, os pais fazem esforços e juram que amam a todos os filhos igualmente, mas se puser na balança dos sentimentos, não é verdade. Quase sempre os filhos mais danados, mais rebeldes, são os mais gostados, porque eles também são mais afetivos, são os mais próximos, são os que cooperam. Às vezes aquele filho muito acertadinho, muito arrumadinho, também é o mais indiferente, é o mais frio. A mãe se mata, carrega, puxa, e ele está lá na guitarra dele, no computador dele, está nem aí. E o outro, mãe, quer que eu te ajude? Mãe, eu faço com você, mãe, eu vou com você. É o mais rebelde, é o que não gosta de estudar, então Deus faz de tal maneira que ela consiga gostar do relapso, porque ele é bom. E buscar conquistar o outro, que é um desafio. Esse menino, ele é todo certinho, mas não conta com ele. É o filho indiferente. Daí, o lar representar esse cadinho, onde as peças são trabalhadas pela vida, no dia a dia da nossa convivência, quantas lágrimas solitárias que ninguém vê, são vertidas por mães e pais, e por filhos. Há dias, acompanhei num programa de televisão, um moço, hoje rapaz, adulto, de Salvador, na Bahia, que foi socorrido por uma vizinha, assistente social, antes que a mãe o matasse. Ela o guardava em casa e fazia questão de quebrar-lhe todos os dentes, apertar-lhe as gengivas com alicate. Deformou o rosto do menino de tal maneira que ele teve que passar por várias cirurgias plásticas para recompor o rosto. Qual a relação dessa mulher com ele? E quando o jornalista perguntou o que ele sentia por aquela mulher, sua mãe, que fizera tudo aquilo, eu não tenho raiva dela, não, devolvendo a ela. ele não tinha raiva dela. Ele conseguia entendê-la como? Mas há casos em que isso não acontece. Na hora que o espírito se sente mutilado pela mãe, pelo pai, ele se enche de ódio, o passado desperta e mata-os na primeira oportunidade que tem. Uma palavra que escutaram um gesto de seu pai ou de sua mãe, matam-nos. Então, a vida, de fato, é um mix de experiências grandiosas, grandiloquentes, que sem a lei da reencarnação, o mundo seria simplesmente convertido no tonel das Danaides, num manicômio, num grande sanatório geral, como chama Chico Buarque de Holanda. dessa forma, nós pensamos no dia da criança. Os presentes que eles damos, porque é da lei social, que se dê presentes às mães no dia das mães, aos pais no dia dos pais, às crianças no dia da criança, inventamos isto naturalmente para as nossas atividades comerciais, industriais. mas muitas vezes aquele indivíduo a quem presenteamos não recebe de nós o que é fundamental, o nosso coração. Quantos são os pais que enchem seus filhos de mimos, de presente, de dinheiro, porque não são capazes de se dar a eles. É impossível que pai ou mãe que amem a seus filhos não se possam dar aos filhos. mas eu trabalho o dia inteiro. Ah, mas a mãe que trabalha o dia inteiro e ama aos filhos quando ela chega de noite, ela já diz ao empregado ou a quem cuidou, deixa que eu dou o banho, deixa que eu dou o jantar. Ela faz questão de chegar para ter alguma atividade com a criança. Sabemos que não é a quantidade de horas, a qualidade das horas, mas a quantidade de horas também é importante. Não podemos chegar em casa e alegar cansaço para não cuidar do filho que ficou a nossa míngua durante todo o dia. Ele sente falta de sua mãe ou de seu pai. Caberia pai e mãe consciente de que passaram um dia longe de seus filhos, ainda que cansados como é natural, segurar um pouco. Meu filho, conta para a mamãe como é que foi hoje, como é que foi na escola. Você brincou, você almoçou direitinho para que a criança se acostume a conversar com a gente desde criança. Fala para o papai como é que foi, jogou bola hoje, brincou hoje, brincou de boneca hoje, correu com seus colegas. E a criança conta tudo, e eu corri, eu me machuquei, ó, papai, ó, mamãe. A criança vai contando e criamos nos filhos o hábito de conversar conosco. Bem diferente de alguns lares. me deixa, meu filho, papai está cansado, amanhã a gente conversa. Meu filho, deixa a mamãe ver a novela, eu estou, eu preciso descansar a cabeça, meu filho. Aí alguém retira a criança de perto da mãe ou de perto do pai e ela vai se sentindo um estorvo na vida da mãe ou na vida do pai. Porque sempre que elas chegam, há problemas para a mãe ou para o pai. E no fim de semana, as crianças vão para o clube e criança brinca com criança e adultos ficam com adultos e continuam os filhos longe dos pais. E isso quando os pais não mandam os empregados levar ou mandam a criança com a tia, com a avó, com o vizinho. Continuam as crianças órfãs de pais vivos. Mas no dia da criança, nós, o que que você quer ganhar? para compensar o que nunca será compensado. Não se troca o coração por um punhado de ferros ou de plásticos. Jamais. Seria bem melhor que papai e mamãe dissessem, olha, este ano não vai ter presentinho. Nós não vamos para o parque, nós vamos todos para o parque, vamos passar o dia lá juntos, vamos correr, vamos brincar, vamos jogar bola. Topam! Toda criançada vai topar. O pai se entrega. integrando com elas. A mãe se integrando com elas quando não haja jeito de fazer o presente aparecer. As coisas estão ruins, estão apertadas. Oh, não vai ter bolo este ano. Mamãe vai fazer uns bolinhos de chuva, tá legal? E faz o bolinho de chuva e passa na canela com açúcar. A criançada ama de paixão, mas é a mãe que está fazendo, está ali. e come junto e canta junto e junta aquele monte de bolinho de chuva. Vamos cantar parabéns! A criança gosta dessa efusão, desse entrosamento. ameninadas. E a relação é infernal. Porque elas procuram no marido o pai. Eles procuram na esposa a mãe. Às vezes me incomoda imperfeição minha quando eu vejo esposo chamando as esposas de mãe. ou elas chamando o marido de pai. Elas são mães das crianças. E eles são pais das crianças. Seria bom que as esposas sejam marido. Para criar na criança a dimensão de quem é o marido, de quem é o filho, quem é a mãe, já cria uma confusão. O pai chama a mãe dele de mãe também. Então é incesto, né? Meu pai é filho de minha mãe, minha mãe é filha do meu pai. Que complicação. Até que a criança entenda isso, já ficou o substrato. Mas há maridos e esposas curiosas. Aí outros não chamam de pai nem de mãe, chamam de filha. Filha. Meu Deus. Mas se é filha, ele é pai dela. Filho. Mas se é filho, ela é mãe dele. O problema é o mesmo. Por que que não chama marido? Bem. Chuchu. Preto. Preta. Minha nega, meu nego. E o filho vai se acostumando a ser adulto. A relação dos pais é madura pra ele. Mas aí, a gente traz aquela infância perdida que ficou lá atrás. Mãe. Mas não é minha mãe, é minha esposa. Aí daqui a pouco o filho está vendo o pai fazer carinho na mãe dele de um modo meio exagerado. Mas é a mãe, ele chama de mãe. E aí, o filho se tranca com a mãe no quarto e a criança trabalha isso na cabeça. As ideias incestuosas. então, há muitas confusões que a gente cria não por maldade, por não termos parado pra pensar que os nossos filhos não são nossos filhos. Eles são os filhos da ânsia da vida por si mesmas. eles nascem através de nós, mas eles não nascem de nós. Então, não tem obrigação de nos entender. Eles vivem conosco, mas eles não nos pertencem. Nós lhes podemos dar sentimentos, amá-los, gostar deles, cuidá-los, mas não pensamentos. Eles têm seus próprios. Toda mãe sabe disso. quando a criança teima e a mãe quase enlouquece, é um bom sinal. É um sinal de que ele se mantém. Ele tem a sua maneira de ser. Se for errada, cabe aos pais corrigir, mas se for correta, cabe aos pais reforçar. Eles não são tabula rasa, repito. Eles não são seres em branco. Eles já trazem uma bagagem do passado que quase sempre os pais ignoram. eu quero dar uma boa educação ao meu filho, mas a gente já se deu conta com a educação que ele trouxe. O Evangelho segundo o Espiritismo propõe que a gente preste atenção nos filhos desde o berço para conhecer as suas tendências, as suas inclinações. Se eu simplesmente quero dar uma educação ao meu filho, mas qual? Se eu não sei qual é a sua bagagem. de repente eu quero encher um vasilhame que já está cheio. De repente eu quero tirar coisa de um recipiente que está vazio. E quantos pais retrucam? Eu não sei onde eu errei, eu dei a mesma educação a todos os meus filhos, como é que esse se perdeu? Como é que essa se danou? Porque ele deu a mesma coisa a pessoas diferentes. cada filho é um, então o processo educativo tem que ser apropriado, ajustado a cada filho. É o mesmíssimo drama nas devidas proporções dos professores nas escolas. Porque o professor chega no primeiro dia vamos começar a estudar tal coisa que se danem os alunos o que eles têm, de onde eles vieram, qual é a bagagem, qual é a experiência, quando seria importante uma avaliação diagnóstica para que a gente sondasse assim em geral em que nível está a turma relativamente ao que eu vou propor para eu verificar se eu tenho que ampliar o conteúdo ou diminui-lo, se eu tenho que aprofundar mais ou se eu tenho que simplificar mais. E aí o que entendeu tudo, porque aquilo já é tranquilo para ele, começa a jogar bolinha nos colegas percebe qual é a forma como a educação se manifestará para o primeiro e como a educação deverá ser trabalhada com o segundo. Não há nenhuma necessidade de bater, de arrancar sangue, de desdentar, de fisgar com alicate. Às vezes, a gente tem vontade de empalhar, mas é natural. Natural. eles aprontam tanto que a mãe diz assim, meu Deus, eu te mato e ainda serei inocente. Mas é tudo boca para fora. É o momento da exacerbação. Então, o lar é isso. É esse frigir de fluidos, de vibrações, é esse atritar de ondas em que a gente vai crescendo e cai entre nós nenhum filho traz código de barra para que a gente saiba qual é a sua procedência, o que ele vai nos cobrar ou nos vai devolver. Os nossos filhos não trazem manual de instrução. Eles próprios vão nos dizendo como lidar com eles pela forma como se apresentam. Logo, cada pai, cada mãe, ao criar um filho, fazem com ele um curso de pater maternidade. Mas aí vem o segundo, é outra faculdade que os pais fazem, porque ele é completamente diferente do primeiro. Uma mãe com quem eu conversei depois de ter o segundo filho que soltava o foguete e corria atrás da flecha, quase enlouquecia, ela disse, se esse menino tivesse nascido primeiro, eu não teria tido o segundo. Mas Deus é tão perfeito que manda primeiro anjo. Um filho assim, eu tenho mais. E aí nasce o capeta. Deus é especial. Deus é especial. Mas nós vamos amar tanto esse capeta para convertê-lo também num anjo, sem que ele perca suas características, seu jeito de ser, mas agora tudo aplicado para o bem. Como é importante sabermos que cada filho é um, e as mães vão entendendo seus filhos pouco a pouco. Esse gosta de bife mal passado. Quase cru, mãe. O outro gosta bem tostado. Quase sola de sapato, mãe. E a mãe faz para cada um. Esse gosta de ovo com gema mole, aquele gosta de ovo com gema dura, aquele gosta do ovo mexido e aquele outro não gosta de ovo. E a mãe tem a paciência quando tem ovo para dar, né? De atender a cada um com a maior boa vontade do mundo. Há outras que estão estressadas. Olha, vocês vão comer o que tem. Se não quiser, não comam. Mas a média das mães adora fazer a vontade dos seus filhos. É tão gostoso. Mas quando as mães estejam fazendo a vontade dos filhos ou seus pais, é bom dizer para eles aqui é a sua casa, mas não pense que na casa dos outros vai ser assim. Porque nós estamos criando uma leva de jovens insuportável. Chegam na casa dos outros, ah, não como isso, ah, não gostam, que detesto. E fazem caras e bocas. Eu viajei faz muito tempo com um dos nossos jovens aqui de nossa casa. Antigamente levava muitos jovens da mocidade comigo para ir conhecendo e tomando experiência e um deles muito querido mas era assim bem mimado em casa. E chegamos à casa de uma família que colocou sobre a mesa para o almoço uma feijoada suculentíssima. E ele então gritou detesto e fez aquele nariz de porco detesto. Eu dei uma cotovelada nele que se Elohim soubesse tinha feito muitas evas com a costela dele. E eu disse aqui você vai comer. Aprenda a gostar hoje porque eu não vou passar essa vergonha para a sua casa. suja o prato coma a couve o arroz o que tiver a laranja se empanturre mas não me diga isso a dona da casa e nem me faça essa torção de nariz e nunca mais ele fez. Mais tarde eu o mandava em meu lugar para fazer as palestras e todos o amavam. Então o que que custa as mães e os pais ensinarem isso aos filhos para que eles não se sintam os reizinhos do mundo para que tenham noção de limite se chegou no lugar e só tem aquilo a gente suja o prato faz que come come um pouquinho não estou bem do estômago hoje eu estou comendo eu estou de dieta mas não causa conflito a ninguém por causa do comer e do beber como propõe o evangelho que o seu comer que o seu beber não seja um motivo de escândalo nós estamos criando jovens sem nenhum sentido de limites eles podem tudo ai da professora que rale com eles que a mãe vai de tacar em cima das professoras na frente das crianças nós tínhamos que dar razão a professora se ela fez você aprontou alguma coisa depois vai lá conversar com a profissional saber o que que houve mas na frente da criança não se desautoriza a professora porque enquanto a gente está ganhando dinheiro é a professora que tolera nossos filhos nas escolas que não são fáceis então nós estamos vendo a antieducação porque nós queremos mostrar aos filhos que os amamos muito e eles vão se sentindo os reis do mundo aí pegam as empregadas domésticas batem queimam índios nas ruas atacam homossexuais agridem nós porque eles têm o respaldo de pais mal educados porque só se dá o que se tem daí nesse dia das crianças vale a pena uma reflexão sobre nossos filhos será que eu estou conseguindo preparar meu filho para viver nesse mundo ou estou criando meu filho como se ele fosse meu objeto meu bibelô e fosse viver comigo para sempre tenho dito aqui algumas vezes sobre filhos que são criados com tamanhos mimos desproporcionados que mais tarde as esposas ou os esposos é que terão que suportá-los eles não sabem coar um café estrelar um ovo passar um lenço que é só esticar e passar nada muitos foram criados por mães machistas isso não é serviço de homem larga tem muita mulher nessa casa larga isso aí que eu faço esqueceu-se que seu filho seria marido amanhã e para uma esposa não tem nada pior do que o marido imprestável nos primeiros tempos do casamento é uma delícia servir a marido imprestável mas depois vai dando enfado até o dia que ela resolve gritar independência e ele diz para matá-la minha mãe fazia não tem coisa que ofenda mais a esposa do que compará-la com sua mãe e ela aí fumegando diz assim por que você não casou com ela foi ela que lhe fez assim mas vai casar no povo pode esperar são pessoas completamente incapazes e se o fã não diz olha na cozinha eu sou um zero que pena porque quando a gente quer aprende eu não precisaria me tornar um chefe mas ferver uma água e botar um ovo dentro para fazer um ovo poché pelo amor de Deus mas há tantas mães que dizem eu prefiro fazer porque ele demora tanto ele suja tantas coisas ele tira tantas coisas do lugar as neuroses ele suja ele tira as coisas do lugar mas aprende depois que ele aprendeu ela agora ensina ele a fazer mais facilmente você não precisa sujar tudo isso meu filho você não precisa e vai mostrando o menino como é que ele faz a mesma coisa sem tirar a casa do lugar para estrelar um ovo então o amor o amor é capaz de fazer milagres para que nós tenhamos os filhos que não são nós bem encaminhados por nós diz Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo um dia o Senhor vos perguntará que fizeste do filho que te confiei o que é que nós vamos dizer ao Senhor lá na consciência profunda o Senhor essas leis que pulsam em nós o que é que nós vamos dizer então enquanto é hoje há tempo de revisar como é que estamos levando as coisas estamos dando coisas aos filhos para que eles nos suportem longe deles mas essa ausência vai nos custar mais tarde essa omissão educacional vai nos custar mais tarde lágrimas e depressões porque eles vão querer fugir do próprio conflito e bandear-se-ão para o alcoolismo para o tabagismo e outras drogas pesadas na proporção do buraco emocional que tenham experimentado eles o preencherão com as coisas na tentativa de fugir de si próprios enquanto é hoje sentemos ao lado dos nossos filhos assistamos com eles um programa de televisão que eles gostem para que a gente depois possa comentar com eles não é comentar dizendo que presta ou que não presta discutir com eles o que eles acharam ir arrumando o posicionamento deles pouco a pouco discutir com eles as ideias permitir que eles discordem da gente eles vão viver no mundo para que eles não se tornem vacas de presépio concordando com tudo e serão infelizes se eles discordarem de nós tendo nós razão mostremos porque estamos com a razão se eles discordarem de nós e honestamente verificarmos que eles tem razão demos a mão a palma você tem razão meu filho papai não tinha pensado desse jeito mamãe não tinha notado isso você tem razão porque estamos criando os adultos do futuro os homens e as mulheres que regerão a nossa sociedade as nossas vidas se ficarmos velhos essa criançada essa moçada será a composição de nossos geriatras nossos médicos esses jovens essas crianças serão nossos enfermeiros serão os que nos atenderão nos bancos nas filas serão aqueles que nos atenderão onde quer que fomos em avançada idade buscando ajuda ou socorro a sociedade do futuro na qual renasceremos estará formada pela criança que formamos hoje e que será adulta quando a gente voltar que mundo que eu quero encontrar quando eu volte um mundo onde a juventude queime os velhos não estamos longe já estamos queimando os índios e mendigos chegaremos lá a sociedade tem pedido tanto aborto de quem é fisicamente inútil de crianças que nascem aleijadas ou poderão nascer aleijadas de crianças que poderão nascer com deficiências se a gente está pedindo que se as matem por que que o velho que não produz mais tem que viver será a mentalidade que a gente vai deixar o mesmo raciocínio a gente não pode sair não pode ir a festa não pode ir ao cinema porque tem que cuidar dos velhos nós estamos ensinando isto quando ensinamos aos novos a matar as crianças quantas vezes nós precisaremos parar para pensar no que diz o ditado popular o criminoso volta ao local do crime e aquilo que diziam nossas avós aqui se faz aqui se paga daí a nossa terra de provas e expiações não traz para os nossos lares almas nobres e espíritos de luz sempre a maioria das vezes são espíritos como nós cheios de problemas de necessidades na busca de Deus colocados sob nossos cuidados amêmo-nos com todas as nossas veras e o amor para cada filho se manifestará de maneira diferente daí a lembrança gibraniana que não nos deve abandonar os nossos filhos não são nossos objetos não são nossos patrimônios não são nossos filhos essencialmente são os filhos de Deus das suas experiências aos quais oferecemos um corpo biológico que tem a sua durabilidade mas eles os seres espirituais são imortais os encontraremos logo mais ou bem mais tarde na terra em outras vidas ou nas plagas do além e certos de que cumprimos o nosso papel trabalhamos o nosso dever quando o arqueiro tomava do arco e o distendia com o máximo de sua força era Deus exigindo dos pais os sacrifícios da terra para que esses pais devolvessem o passado de ignomínia fizessem as pazes com a ética e com a moralidade amando e servindo e como os nossos filhos como flechas terão que voejar ao longo dos espaços humanos passarão por tantas outras vidas que nos custará colocar na ponta dessa seta um arxote uma estrela uma luz para que por onde passem nossos filhos por nós educados eles possam não apenas passar pelas vidas em brancas nuvens mas possam passar pelas vidas iluminando-as e guardaremos a certeza de que fomos nós que pusemos combustível nessas tochas nessas estrelas que os nossos filhos levarão na mente na alma no coração por onde quer que passem nas suas experiências de redenção agradeçamos a Deus por termos confiados filhos os da alma ou os biológicos todos são nossos filhos agradeçamos a Deus por essa confiança mas façamos por onde no dia em que ouvirmos a célebre pergunta que fizeste do filho que te confiei nós cheios de júbilo possamos dizer ameios a tal ponto Senhor que tive a coragem de recolocá-los sobre teus trilhos ama-nos a eles e a mim arco obediente que fui nas tuas mãos Senhor e desse jeito transformaremos todos os dias do trabalho educativo em dia da criança e a que se ouvir o todo em dia em dia o o ó o A CIDADE NO BRASIL